Olá pessoal, eu sou a Maia aqui do Ateliê Arteira Tô aqui pra mostrar pra vocês o passo a passo de hoje Que é super fácil e rápido, dá pra fazer várias peças num dia só Com apenas um real você faz essas peças aqui, tá bom? É um custo muito baixo, mas você pode produzir kits assim Com tamanhos variados, né? Essa peça, a medida que eu usei foi 20x25, tá vendo? Ela tem um tamanho bom, mas você pode adaptar Você pode fazer mais curtinha, mais larga, enfim, tá? Tá? Rapidinho você faz várias dessas aqui A gente só utiliza plástico, cristal, viés, zíper e um cursor Se você quiser botar dois também, no seu critério Espero que vocês gostem desse passo a passo aí Que também é bem baratinho, bem rapidinho Deixa um joinha aí pra mim, comenta o que você achou Torne-se membro do canal pra me ajudar a produzir mais conteúdo E bora lá ver essa peça? Então vamos lá, pessoal As medidas são as seguintes Aqui eu tenho um plástico cristal De 20x25, tá? Lembrando que todas as medidas você pode adaptar Eu tenho 30cm de zíper, tá? E o resto aqui é viés Mas você pode substituir por tecido Se você for substituir por tecido Você vai cortar o tecido um pouco mais largo Você vai cortar com 5cm Porque você vai ter que dobrar o tecido várias vezes Pra transformar ele num viés, tá? Se você usar o viés comum Esse viés é aquele que a gente compra pronto A gente vai precisar de dois pedaços de 25 Que é esse comprimento aqui, tá? Dois pedaços de 15cm Que é pra dar o acabamento depois E dois pedacinhos de 6cm Pra fazer a lapelinha do zíper, tá? Muito simples Vamos começar a fazer Vocês vão ver que é muito rápido E muito fácil fazer essa peça Então, olha só Primeira coisa que a gente vai pegar O viés de 25cm E vai vincar Aí eu vou posicionar o meu plástico aqui dentro, ó E vou passar uma costurinha na beiradinha Agora eu vou repetir o passo com esse lado aqui, ó Mesma coisa Encaixo aqui Faço a costura Agora eu vou posicionar essa parte aqui em cima De um dos lados do zíper E vou passar outra costurinha nessa beiradinha aqui Ficou assim, ó Agora eu solto o meu zíper aqui E vou fazer a mesma coisa desse lado, ó Vou encaixar ele aqui em cima E vou passar a costura Eu sempre gosto de deixar sobrar zíper pros dois lados Que facilita na hora de passar o cursor Se você usar dois cursores Deixa sobrar pros dois lados Se você usar um só Você pode deixar sobrar pra um lado só Então ficou assim, ó Agora a gente vai virar aqui E colocar o cursor pra dentro Alinhando bem aqui, ó Então eu tenho que alinhar bem essa parte aqui Aí eu vou segurar aqui pra não correr E vou colocar o cursor Primeiro eu tenho que passar o cursor Fechando a minha peça E depois eu jogo ele lá pra dentro Porque eu quero que o zíper fique fechado Nos dois lados Aqui e aqui Agora eu vou centralizar essa parte aqui, ó Vou pegar essa partezinha de seis centímetros Vou dobrar ao meio Vou colocar aqui E passar uma costura Feito isso eu já posso cortar aqui esse excesso Vou repetir desse lado Dobra ao meio Coloca a parte que tá aberta pra fora Assim, ó Centraliza bem aqui Eita E passa uma costura Vocês tão vendo que eu tô costurando tudo Com a sapatilha comum, né? Eu não uso sapatilha de teflon, não Bom, então agora é só dar o acabamento aqui na lateral Pra dar esse acabamento A gente vai virar a peça ao contrário Vou colocar o meu viés assim, ó Frente com essa parte de trás Vou abrir a pontinha aqui, ó E vou passar uma costura Deixando sobrar um pedacinho pra cada lado Ficou assim Agora eu vou repetir esse passo aqui Feito isso, agora eu vou cortar Essas pontinhas aqui do viés, ó Tipo um Vzinho Agora eu vou trazer pra cá, tá? Só que antes de fazer assim Eu vou fazer assim, ó Tá? Então eu faço assim Jogo essas linhas aqui pra dentro A gente corta a pontinha Pra não ficar tão Tanto tecido aqui pra costurar na pontinha Agora eu vou passar uma costurinha aqui Dando retrocesso E terminar aqui com retrocesso Ficou assim? Vou repetir o passo aqui Jogo pra dentro Depois eu faço isso Então tá aí a nossa necessaire plástica Super baratinha Rápida de fazer Dá pra fazer várias num dia só Espero que vocês gostem desse passo a passo É uma ótima lembrancinha também Pro dia dos professores que tá chegando Mas também no período de volta às aulas Mas você não precisa usar necessariamente Só pra material escolar Você pode usar pra diversas funções essas peças Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele joinha aí pra mim E vejo vocês no próximo vídeo E vejo vocês no próximo vídeo E vejo vocês no próximo vídeo Tchau